Se você já sonhou em viver num jogo RPG, mas você é um Mekka Trev, então é bem provável que você ia levar uma surra, né? Bem provável que você ia ser o mais baixo dos baixos como o Rank é de força. Mas no universo de solo leveling existe uma forma do mais fraco do mundo virar o mais forte. A gente viu isso com o protagonista do Sung Jin-Woo. Qual é a origem de todo o poder desse personagem? Porque ele é muito, muito overpower. Vamos ver isso agora. E aí, né, estrantes? Peter aqui. Galera, já trouxe pra vocês aqui talvez um ou dois vídeos de solo leveling dessa obra, tá? E assim, qualquer lugar que vocês me esbarrarem comigo, em qualquer rede social, eu vou falar pra vocês. Leiam esse mangás, esse manhuá, né? Foi comigo que foi assim, tipo, me sugeriram, o pessoal da minha equipe, Peter, lê isso aí. Falei, porra, eu tô lendo quadrinho, não tô muito afim de ler manhuá agora e tal. Né, porque enfim, eu não tava afim de ler. E eu comecei a ler, falei, vou dar uma chance. Eu não consegui parar. Eu não consegui parar. Eu fico ansioso. E é lógico que eu não ia conseguir deixar de vir aqui falar com vocês sobre esse assunto. Eu acho que eu nunca fiquei tão animado relendo uma obra. E como vocês gostaram de eu trazer mais informações de solo leveling recentemente, tá? Que eu me lembro que vocês curtiram pra caramba. Eu decidi falar justamente sobre o tema que deu origem ao personagem mais casca-grossa dos manhuá. Afinal, galera, sem esse poder específico, ele ainda seria o caçador mais fraco da Coreia. O Sung Jin-woo conseguiu o poder de sair da ala mais fraca dos caçadores e decolar direto pro topo. E pra você que não conhece solo leveling ou não tá atualizado na obra, eu vou alertar que vão ter spoilers de alguns acontecimentos. Afinal, é impossível falar sobre os poderes do Sung sem comentar sobre os arcos, os últimos arcos, tá? Uma coisa tá diretamente conectada à outra, então se prepara pra viajar na Maonese. É muito poder pra um ser humano só, pra um cara só. Manda ver no like se você gosta dessa série, se você gosta de solo leveling, capricha nesse like, porque a gente pode trazer mais conteúdo pra vocês aqui nesse canal. Mas eu preciso desse feedback, ok? Capricha nesse like, bota comentário, sugere alguma coisa relacionada a essa obra, pra eu poder entender que vocês curtiram, que eu traga mais sobre esse assunto aqui. Ok, se você leu o início do solo leveling, você conhece o covil duplo, aquela zona de nível alto que pode aparecer dentro de outra dungeon. E foi num covil desse onde o Sung Ji-woo desvendou a charada pra liberar o sistema, a razão do Sung conseguir subir de nível. Muita gente acabou indo pro saco, mas o sistema deu pro Sung uma segunda chance de viver. E o melhor, deu oportunidade pro garoto continuar evoluindo como caçador. Nesse tal despertar, quando os portais de dungeons começaram a aparecer, o Sung acabou ficando preso no Rank E de força, o que não é tão diferente de um humano comum. Claro, com uma força física e regeneração levemente acelerada, mas é só isso, tipo, realmente é muito pouca diferença de um humano comum o Rank E. E isso rolou porque o moleque despertou quando era um pirralho. O resultado disso é o garoto preso pra sempre nesse Rank. E é aí que o sistema entra em ação. Imagina que o Sung tem que abrir vários portões, e cada portão representa um Rank. O Sung tá preso no primeiro portão do Rank E e ficou lá pelo resto da vida por ter despertado no momento fraco da vida. E por consequência, galera, ele ficaria preso no primeiro portão pelo resto da vida. Nessa analogia, o sistema é chave pro portão, ou melhor, pra todos os portões. Rank E até Rank S, nenhum portão é páreo pro sistema. Claro, enquanto o Sung continuar evoluindo. Só o jogador, né, a pessoa que usa o sistema, no caso o Sung, consegue evoluir graças às novas habilidades. Atribuir pontos em categorias como força, sentidos, velocidade, inteligência. Só o Sung consegue fazer isso. E com o tempo ele muda drasticamente a aparência, né. O moleque parecia um pré-adolescente lá, aqueles moleque meio que melequento de escola, acabou parecendo um haido coreano, ele vai ficando forte, casca grossa, né. E mesmo subindo de nível, enfrentando diversos monstros, inclusive monstros com a habilidade de falar, o Sung nunca conseguiu descobrir muito sobre o sistema. Até finalmente a gente chegar no início da segunda temporada. Logo depois de chegar no nível 100, o Sung já tava acima de um Rank S, né. Porra, ele olhava o Rank S de cima. Aí depois de tanto tempo ele recebeu um chamado. O mesmo lugar onde aconteceu antes, sabe, que ele recebeu o sistema, tava pra abrir outra vez. O covil duplo que mudou a vida dele, galera. Essa era a chance de descobrir o que era o sistema. E foi nesse lugar onde o Sung realmente descobriu isso. Aí chegando no lugar, o Sung viu todas as mesmas estátuas que trucidaram ele. Mas quem realmente chamou a atenção foi a estátua que tava lá pra ajudar. A estátua carregando os mandamentos pra vencer o covil. A estátua revelou que se chama O Arquiteto. E sim, esse é o criador do sistema. Esse personagem até parecia ser mega importante. Mas esse arquiteto só fez esse trabalho pra ajudar o mestre dele, o monarca das sombras. O Arquiteto deu pro Sung o poder do sistema pro moleque ficar forte o bastante pra virar o receptáculo perfeito pra essa criatura de outra dimensão. Bom, acho que agora vocês devem estar achando que eu pirei na batatinha, mas é isso mesmo, galera. Todo o sistema que deu a temática de jogo em solo leveling foi criado só pro Sung ser dominado. E ele até recebeu o item que fecharia o acordo entre o corpo do Sung e o monarca das sombras, que é o coração negro. E com tudo isso, o monarca não quis o corpo do Sung. Melhor ainda, ele deu todo o poder que ele tinha pro Sung. E agora é difícil segurar o moleque. Então a origem dos poderes do Sung em solo leveling vieram do monarca das sombras, que iria dominar um corpo humano forte o bastante pra aguentar o poder. Quem criou o sistema e foi passando os poderes do monarca pro Sung aos poucos foi o arquiteto, o mesmo boss, o mesmo big boss, que apareceu no covil duplo no início da obra. Quanto maior o nível do Sung, mais próximo o Sung fica do poder do monarca das sombras. E atualmente o Sung conseguiu superar o sistema. E lembra galera, coloca aqui nos comentários, vocês querem que eu traga mais vídeos de solo leveling? Contando mais histórias, contando de repente, um veja como foi, a história completa, só pra galera poder acompanhar. Porque na boa, pra mim, é uma obra-prima já, tá no meu ranking de obras-primas. Que gostoso ler essa saca, putz grana. Lê hein galera, lê, vai nessa dica minha. Obrigado, se inscreve aqui agora, ativa o sininho. Quanto mais feedback positivo vocês me derem, mais eu vou saber que vocês querem que eu traga solo leveling aqui no canal. E às vezes até mais animes, mais obras como um todo, ok? Então manda ver, capricha, se inscreve com o sininho, espero você no próximo vídeo. Valeu galera, fui!